Aplausos Jorge Teixeira faz o golo da igualdade No arranque da segunda parte Ficaram a reclamar falta sobre o Maxson O árbitro mandou jogar Avança ao Feirense Isola João Paulo Pode ir para o 3-0 a equipa do Feirense João Paulo remata Boa defesa de Jonathan Ainda há recarga a tira e novo corte Mas marca Marca mesmo a equipa do Feirense É Jorge Teixeira Quem marca o 3-0 para a equipa Feirense com vários jogadores na área da Académica Lá Tirfal faz o cruzamento O desvio A bola vai ao posto e depois o golo Jorge Teixeira Marca para o Feirense Tanto lutou Tanto tempo 21 anos Mais um avançado E atenção Jorge Teixeira pode ser feliz Grande categoria e golo Está feito o primeiro E volta a mais E a ter espaço para poder rematar Atenção ao Miguel Lima Oportunidade Um lado Oportunidade do outro Para aqui dar o primeiro Para a equipa do Feirense Já está Jorge Teixeira A inaugurar-se Lima Na recuperação para o Feirense Coloca já na frente E ataque Saída da Brig E ainda da atenção Este ataque do Feirense Remate e marca Marca mesmo a equipa Experiente jogador Desta equipa Da Feirense Até só a bola longa na frente Oportunidade para marcar E marca Grande gol do Oliveirense O Verzinho Rio Ave Mafra E atenção à formação do Oliveirense Pode criar perigo Capciala Está feito Gol Feliz Vaz Leva aqui a melhor O lateral A gente consegue cruzar Cruza de pé direito Atenção a Leandro Silva Remate Sobra para Jorge Teixeira E É golo É golo Da Oliveirense A лег O Rui Ferreira, depois de ter estado toda a semana, é impedido de trabalhar com a equipa. Avança ao Ferença para o ataque, Jorge Teixeira, que está já dentro da área, tenta o remate a garra, Leonardo. Jorge Teixeira, vamos ver se consegue passar e bem a passar para o Lucas Barros. Vai tentar o remate e o desvio, podia ter traído o Leo Naváquio, a bola passa com o cara. Avança ao Ferença para o Ferença para o Ferença para o Ferença. Avança ao Ferença para o Ferença para o Ferença. Avança ao Ferença para o Ferença para o Ferença para o Ferença. Grande bola de Zé Ricardo, a projetar Jorge Teixeira, vai na frente do Guga, tenta passar também por Gabrielzinho, tentava ainda tocar a bola, fazê-la passar. Avança ao Ferença para o Ferença para o Ferença. Avança ao Ferença para o Ferença. Avança ao Ferença. E até dos laterais. João Oliveira que está agora com a bola e do lado contrário o Diga. A bola para a extrema esquerda do ataque da equipa do Ferença. Atenção a esta jogada de João Oliveira. O cruzamento. E depois ali o Ramata em ruta. Três da equipa do Ferença. Aliandamento do esférico na direção de Jorge Teixeira. A jogar bem para a Diga. Procurecimento para a área. Tirar a... Três da equipa do Ferença. Estavam à sua frente. Tira o cruzamento do Zé Ricardo. É para Bruno. Vai tentar de novo Bruno. O central para Jorge Teixeira. E é penalti. É penalti para a equipa do Ferença. Agora... Parte do Bruno. Jorge Teixeira. Aí o Zó Oliveira. Vai tentar romper a cento de puxar por Guilherme. Correira. No cartão amarelo. Sem falta, diz Fábio Melo. Atenção a Jorge Teixeira. Muito... Muito forte e travado por Vasco Fernandes. Assume. Atenção a Jorge Teixeira. Atenção a Jorge Teixeira. Atenção a Jorge Teixeira. A CIDADE NO BRASIL